Assista agora o Paraíba Premiado. Concorra a prêmios em dinheiro, motos, carros e muito mais. Paraíba Premiado. Bom dia, Paraíba! Tá coisa boa, tá aqui de volta, hein, Priscila? Oh, maravilha, minha gente. Oficialmente chegamos, né, Vitor? Oficialmente chegamos. Chegamos trazendo novidades, chegamos trazendo boas notícias, chegamos trazendo um produto novo que vai mudar a sua vida pra muito melhor a partir deste domingo. É o nosso Paraíba Premiado. Muito bom dia a você de casa, ao senhor, à senhora, a você jovem, a você criança, a toda a família que nesse momento se reúne recalibrando as esperanças, recalibrando as expectativas pra mudar de vida, dando aquela reiniciada nas chances de mudar de vida e de realizar os seus sonhos aqui com o Paraíba Premiado. Esse que é genuinamente da gente, esse que é genuinamente nosso e que nos trouxe, né, Priscila, pra estar à frente desse produto tão importante. Desde já, agradecer toda a direção. Muito obrigada. E a gente se reencontrando, né, Vitor? Maravilha. A gente se conhece há tanto tempo, voltar a trabalhar com você. Olha, gente, estamos juntinhos todos os domingos. Nosso encontro marcado todos os domingos, às 9 horas da manhã, aqui, direto da TV Correio, como você falou, com o nosso Paraíba Premiado, genuinamente paraibano. A gente conta com vocês. Isso, e o produto que tem a autorização da Lotep, que são as loterias do Estado da Paraíba, que autorizam semanalmente o nosso Paraíba Premiado para vir aqui e trazer muita mudança de vida e realização de seus sonhos pra você. Hoje, Priscila, vai ser um programa um pouco mais conversado, porque a gente vai explicar passo a passo pra você, como é que você faz pra interagir com a gente, como é que funciona todo o processo aqui, porque por trás das câmeras e por trás dessa parte que vocês veem aqui no vídeo, tem muita coisa acontecendo, tem uma equipe gigante trabalhando, tem muita coisa acontecendo, né, Priscila? E tudo com muita transparência. Então, é esse processo, justamente, que a gente faz toda a questão de passar pra vocês como funciona, com muita lisura, com muita transparência, pra que você entenda como funciona o sorteio e que não fique nenhuma aresta pra ser aparada, porque aquilo que é bom, onde é a verdade e Deus está presente, e aquilo que é bom tem que ser lido passo a passo como é feito. E nada com dúvida, né? Nada com dúvida. E nada com dúvida presta, com toda certeza. É o seguinte, tá preparado? Quer saber direitinho qual a premiação de hoje? É, ó, e tem dinheiro, tem carro, tem prêmio com força no nosso Paraíba Premiado. Vitor, mostra direitinho aí pra todo mundo. Antes de mostrar, deixa eu só dizer a você de casa que a partir de agora, você já pode interagir lá no nosso Instagram, arroba Paraíba Premiado. Arroba Paraíba Premiado. Tem uma foto da nossa equipe e lá você vai comentar de onde é que você está nos assistindo, de onde é que você está marcando o seu bilhete e qual a sua expectativa, o que é que você vai fazer com a premiação que você tanto deseja. Então vai lá, arroba Paraíba Premiado que a gente vai lendo durante o programa. E não esquecer, e não esquecer a nossa hashtag, invista na sua sorte. E olhe, preparados, né? O bilhete está aqui nas minhas mãos. Está nas mãos de Vitor. Esse é o passaporte para a sua mudança de vida. Você que durante a semana, você que durante esse tempo estava na expectativa da estreia junto com a gente, você que investiu na sua sorte com apenas cinco reais e está concorrendo a tudo isso aqui, ó. Três mil reais no primeiro prêmio, Marrom, bota a caixa registradora. Bota, Marrom! No segundo e no terceiro prêmio tem quatro mil reais e no quarto prêmio, por cima. Minha gente, no quarto prêmio, o Bibim Pum Pum, aquele carro. Já imaginou aquele carro na sua garagem? É um Mob Zerinho para você. Já vai pensando aí. Chama a gente também para dar uma volta, pelo amor de Deus, né? Não, dá um bigu a gente. Essa é a sugestão de uso do prêmio no valor de quarenta mil reais livres de imposto de renda. E aí você pergunta, mas só tem do primeiro ao quarto? Não, não. E muito mais. Ainda terão vinte rodadas da sorte de duzentos e cinquenta reais cada. Como é que funciona? Quando acabarem os quatro sorteios principais, a gente vai chamar vinte pessoas que serão sorteadas, né? Vai ser sorte. E serão sorteadas para cada uma colocar duzentos e cinquenta contos no bosto. Tá bom demais, não tá não? Demais mesmo, pelo amor de Deus. É premiação com força, invista na sua sorte e é o seguinte, vou apresentar essas maravilhosas aqui para vocês. Lindas, lindas. Olha, a Thaís, a Amanda e a Raíssa, as nossas assistentes de palco que estarão com a gente aqui todos os domingos. Foco nas mãos delas, porque é das mãos delas que vai vir a bola que você vai marcar, viu? Então você olha com muito pensamento positivo, olha com muita energia boa para que as mãos abençoadas dessas três tragam sorte para você. Do lado de cá, eu tenho o complemento da nossa equipe. Aqui tem o fiscal da Lotepe, o senhor Francisco Odonúzio. Ele que é os seus olhos, ele vai estar aqui acompanhando todo o nosso sorteio. Ele que emite semanalmente um laudo, atestando tudo que foi feito aqui. Seja como funcionam os computadores, seja o funcionamento do globo, seja a exposição das bolas, seja a maneira que a gente chama, que a gente apresenta os prêmios e os sorteios para vocês. E aí, senhor Francisco, bom dia, tá tudo autorizado para a gente começar? Tá tudo autorizado, tudo legal, pode começar. Pronto, tá vendo? E aqui também estão os responsáveis pelos computadores. Esse aqui é o nosso CPD, que são o... Clayson e o... Ricardo. Esse é o Ricardo. Eles vão digitar todas as bolas que saem do globo e trazer até vocês, em tempo real, os nomes dos ganhadores dos sorteios de hoje. Não é possível? Muito bem. Então é o seguinte, vou pedir para a Amanda e a Raíssa colocarem as bolas do globo, mas antes, deixa eu só explicar que elas estão organizadas, numeradas de 1 a 60, e agora, neste exato momento, elas entrarão no nosso globo, lembrando que ele é transparente para que você perceba melhor a movimentação e a saída das bolas, tá certo? Pronto, enquanto isso, vamos fazer o seguinte, tem muita gente boa que tem aqui, para que esse programa chegue até aqui, esse domingo, como vocês estão vendo, tem o pessoal das regionais, que são os braços fortes do Paraíba premiado. São eles que fazem a distribuição dos bilhetes para os pontos de revenda, e a gente queria aqui, com muito carinho, abraçar logo na abertura do programa, esse pessoal, que esses são os emissários, são também emissários da Boa Nova, eles que vão levar até o revendedor que entrega até você o seu bilhete, né? Então, no centro de João Pessoa, por exemplo, tem o Neto. Alô, Neto, um beijo para você, querido. Insapé e Mamanguape, Jonas. No gás, eu tenho Sandro, um abraço, meu irmão. Guarabira, jogador. De Lermando e Mangabeira. Queimadas, Juliana e Léo, Alô Queimada. Juni, Cruz das Armas. Branquinho, querido. Lai, Fuxi, Nanã. Isaías, de Cabedelo, Mandacaru. Élder, de Alagoa Nova, Alagoa Seca, Alagoa Roça. Ricardo de Baie. Damiana, de Taperuá. Vavá, de Santa Rita. E Campina Grande, tem Alisson, Denise e Paulinho. Tem dois beijos, viu? Vivaldo de Pedras de Fogo. Daqui a pouquinho, a gente manda mais alôs. A gente manda mais... Olha, Guilávia, Arlete, Lucimara, Regional de Esperança, Areia e Remígio. Beijo para vocês. Vamos embora? Vamos embora, Priscila. O Globo já está pipocando. Primeiro prêmio no ar, minha gente. Vamos lá. Valendo três mil reais. Líquidos de imposto de renda. E vamos embora. O Globo pipocando e sua sorte vai chegando. Vamos começar. Valendo três mil reais. Atenção, atenção, Paraíba. Você marca agora quarenta e oito. Quarenta e oito. Marque quarenta e oito. Bola de número quarenta e oito. Procure e marque quarenta e oito. Se você tiver, marque a prima dela quarenta e seis. Quarenta e seis. Marque quarenta e seis. Bola de número quarenta e seis. Tem mais uma bola pintando para você marcar. É a bola que traz o número quarenta e dois. Quarenta e dois. Marque quarenta e dois. Bola de número quarenta e dois. Saíram quarenta e oito. Quarenta e seis. Quarenta e dois. E agora é a vez da idade de Priscila Paz, dezesseis. Dezesseis, marque dezesseis Bola de número dezesseis Procure, marque dezesseis Se você tiver, aproveite pra marcar também um oito Oito, marque oito Bola de número oito Qual é a bola que falta pra você? Chama que ela sai, saiu agora vinte e um Vinte e um, marque vinte e um Bola de número vinte e um, procure, marque vinte e um Tá valendo três mil reais É o primeiro prêmio do seu Paraíba premiado Esse é da gente, cinquenta e nove Cinquenta e nove, marque cinquenta e nove Bola de número cinquenta e nove Procure, marque cinquenta e nove Olha a próxima bola pintando É a bola que traz o número sete Sete, marque sete Bola de número sete Tá saindo mais uma É a cinquenta e três Cinquenta e três, marque cinquenta e três Bola de número cinquenta e três Procure, marque cinquenta e três Se não tiver cinquenta e três, não chore Você pode ter a cinquenta e seis Cinquenta e seis, marque cinquenta e seis Bola de número cinquenta e seis É o Globo pipocando, sumiu Trinta, trinta, marque trinta Bola de número trinta Procure, marque trinta no seu bilhete do Paraíba premiado Marca agora cinquenta e um Cinquenta e um, marque cinquenta e um Bola de número cinquenta e um Marcou cinquenta e um, aproveita a caneta quente Marca agora trinta e dois Trinta e dois, marque trinta e dois Bola de número trinta e dois Procure, marque trinta e dois Se você tiver, aproveite pra marcar a 36 36, marque 36, bola de número 36 Tá saindo mais uma, qual será? Qual será? É a 12 12, marque 12, bola de número 12 Que vai pro expositor, porque a do Globo vem chegando a bola de número 40 40, marque 40, bola de número 40 Tem mais uma bola chegando pra você, 34 34, marque 34, bola de número 34 Daqui a pouquinho a gente começa a mandar os seus alôs Vai lá no Instagram, arroba paraibapremiado 43, 43, marque 43, bola de número 43 Procure, marque 43, vem chegando agora 18 18, marque 18, bola de número 18 Marcou 18, marque agora a irmã dela 19 19, marque 19, bola de número 19 Procure, marque 19, marque também 60 60, 60, marque 60, bola de número 60 60, você fica em pé, você fica deitado, você só não pode deixar de marcar E marque agora 3 3, marque 3, bola de número 3 Marcou 3, madame? Marcou 3, comandante? Marque agora 33 Diga 33, diga 33 e marque 33 Um exercício para Marro no dia de hoje que está embolando a língua 33, Marro, 33, marque agora 54 54, marque 54 Bola de número 54 Tá saindo mais uma É a 31 31, marque 31 Bola de número 31, procure marque 31 Se você tiver, aproveite e marque 35 35, marque 35 Bola de número 35, procure marque 35 no seu bilhete Do Paraíba premiado Vem chegando agora 10 10, marque 10 Bola de número 10 Procure marque 10 Marcou 10, a sorte está com você Marca agora a próxima, 27 27, marque 27 Bola de número 27, procure marque 27 Marcou 27 Marca a próxima, a idade de Mazurek que ele completou ano ontem 50 50, marque 50 Bola de número 50 Parabéns, Mazurek Muniz Vem chegando agora 37 37, marque 37 Bola de número 37 E atenção, Vitor Freitas 30 bolas chamadas Ave Maria, a partir de agora, Marronzinho, o coração começa a bater forte Igual você quando olha para uma garrafa de triunfo Então vamos lá Traz mais uma Traz mais uma que tem gente doida para mudar de vida em casa Atenção, 15 Marque 15 Bola de número 15 Traz mais uma que a sorte chama Traz mais uma É a 38, Marron 38, marque 38 Bola de número 38 Está valendo 3 mil reais Marque agora 9 9 Marque 9 Bola de número 9 Marcou 9 Marcou 38 Marcou 15 Marcou 37 Marcou 50 Marque agora 1 1 Marque 1 Bola de número 1 E o coração do pessoal em casa começa a bater mais forte Marque agora 20 20 Marque 20 Bola de número 20 Ave Maria, está chegando a hora Olha o coração Segura, segura Uma pessoa armada, Vitor Eita, tem uma pessoa esperando só uma bolinha para ganhar 3 mil reais Traz mais uma Traz mais uma Traz mais uma que a sorte chama Vamos lá É a bola de número 44 44 Marque 44 Bola de número 44 Não foi dessa vez, mas pode ser agora Traz mais uma É a bola que traz o número 4 4 Marque 4 Bola de número 4 Ainda não foi dessa vez que os 3 mil reais acharam o dono Então traz mais uma Traz mais uma É a bola que traz o número 52 52 Marque 52, Priscila Menina, pelo amor de Deus Ave Maria, 12 pessoas, Vitor 12 pessoas armadas Tem gente em casa correndo do lado para o outro Feito guiné na sacola Então traz mais uma Se não bater, eu trago mais uma Vamos lá É a bola que traz o número 29 29, marque 29 Bola de número 29 Não foi dessa vez, mas pode ser agora Qual é a bola que falta para você? Chama Chama bem alto para a sorte ouvir Chama Chama que ela vai sair Chama que ela vai sair Chama que ela vai sair É a bola de número 2 2 Marque 2 Bola de número 2 É Os ganhadores do primeiro prêmio Quem foram? Vamos conhecer agora, Vitor Freitas Vamos embora, Priscila Foi dobrado que nem tapioca Vamos conhecer o primeiro ganhador A ganhadora É o portador ou a portadora Do bilhete de número 048 603 Vamos ver aqui o nome Lucimário da Conceição Oliveira Mora no Presidente Médici Comprou com a Luciana Baixinha Eita, Lucimário E está dividindo com o portador Com a portadora Do bilhete de número 058 326 058 326 Que pertence a Maria do Socorro de Brito Silva Dona Maria do Socorro de Brito Silva Mora lá no sítio São Tomé E ela comprou com a Larissa Eita, lá em Alagoa Nova Então, 3 mil reais Dividido para duas pessoas Então, saiu, Priscilinha 1.500 contos para cada um Eita, coisa boa 1.500 reais Você está com aquela conta Diz assim, rapaz, cadê o dinheiro? Acabou de ganhar Que maravilha, hein, minha gente? Invista na sua sorte Paraíba premiado Chegou para mudar a sua vida Esses Vocês não vão esquecer Sabe por quê? Tem gente em casa agora Nesse momento Dizendo, rapaz, podia ter sido eu Podia Mas não comprou o seu bilhete Agora, o que é que pode acontecer? A cada semana As esperanças se renovam, né, Priscila? Com toda certeza E aí, a gente já vai apresentar agora? Já vai apresentar A premiação da semana que vem Então, vamos lá Bora apresentar, com certeza Vamos lá, então Porque investindo apenas 5 reais na sua sorte Você vai concorrer A essa premiação maravilhosa Que é a da semana que vem Mostra Preste bem atenção, meu amigo Preste bem atenção, meu amigo O bilhete já está aqui Nas minhas mãos E assim que terminar o programa Você corre Assim que terminar o programa Você corre até o ponto de revenda Mais próximo E garante O seu bilhete Pra essa premiação Que está sensacional Não é, Priscila? Ah, Marido Vamos fazer o seguinte, Vitor Você mostrou aqui A gente quer mostrar mais Mais Sabe por quê? Porque pra você correr E comprar o seu bilhete Garantir o seu bilhete A gente quer anunciar o seu nome Aqui Tá certo? Então, roda o VT Bora ver Chegou a sua chance De mudar de vida Paraíba premiado Com apenas cinco reais Concorra dia dez de outubro A prêmios em dinheiro E um carro zero Aproveite que essa é a hora De ganhar Do primeiro ao terceiro prêmio Tem três mil reais E no quarto prêmio Um gol zero quilômetro Quer mais? Ainda tem vinte rodadas Da sorte De duzentos e cinquenta reais O sorteio é ao vivo Dia dez de outubro Na TV Correio E redes sociais Paraíba premiado Invista na sua sorte Olha aí Tá vendo? Então não perca tempo, hein? Não perca tempo E corra Assim que terminar o programa Pra garantir o seu Agora Vamos continuar falando Do sorteio de hoje Porque vai começar O segundo prêmio Agora E você confere mais uma vez Que todas as bolas Estão no nosso expositor Numeradas e organizadas Do número um Ao número sessenta Todas bonitinhas E elegantes Esperando por você E aí As nossas assistentes De sorteio Vão colocar As bolas no Globo Não é não, Priscila? Muito bem Thaís E a Amanda E a gente vai fazer o seguinte O segundo prêmio Vem recheado Vem Quatro mil reais Vou pegar meu celular Pra mandar abraço Vá, vá, pega Eu vou mandar abraço também Quatro mil reais Você já vai imaginando Meu Deus Quatro mil reais O que eu posso fazer Com esse dinheiro? Muita coisa Aquela conta Que tava esperando Vai chegar Invista na sua sorte Ah, eu não ganhei No primeiro prêmio Não tem problema Você tá na fila da sorte Sua hora vai chegar E a gente vai ter com todo o prazer Anunciar o seu nome aqui Um monte de beijo aí Muitos, muitos Um alô pra Felipe Martins De Junco do Série Dó Cito Carneira Vai lá no Instagram Arroba Paraíba Premiado Tem muita gente Tem muita gente Regional Mangabeira Valentina Beijo pra vocês Chani Série dos Santos Ela é vendedora Do Paraíba Premiado De Mangabeira Hoje Na comunidade do Aratu Um abraço Aratu Meu amigo Zé Carlos Lá em Mangabeira Sua vizinha Também um beijo pra você Deixa eu só mandar um beijo Pra Luísa Anjos Que sempre vai estar aqui Comigo no domingo Me vestindo Me deixando elegante Um beijo Luísa Anjos Vamos embora E o segundo prêmio Já vai começar Liga Vamos embora Eita coisa boa É 4 mil reais No segundo prêmio De hoje E ela já tá pipocando ali Olha só Amanda já mostra O primeiro número 44 Marca o número 44 Muito bem Marca o número 44 A Thaís coloca no expositor 44 Já tem aí na sua telinha Outro número 42 42 Marca o número 42 Marca o número 42 Muito bem Olha só 54 54 Número 54 Marca o número 54 Marca o número 54 Você que chegou agora Seja muito bem-vindo Estamos ao vivo Direto da TV Correio Com o nosso Paraíba premiado Número 6 6 Marca o número 6 Muito bem Marca o número 6 Tá marcando? Marca 36 36 Marca o número 36 Muito bem Número 36 São 4 mil reais Nesse segundo prêmio 58 58 Marca o número 58 Muito bem Marca o número 58 Acredite Acredite na sua sorte Número 40 40 Marca o número 40 Marca o número 40 Paraíba Marcou 40 Olha aí na sua tela Outro número Que a Amanda já está mostrando 46 46 Muito bem 46 Olha só Thaís já coloca o 46 No expositor Chegando mais uma bola linda Para vocês 47 47 47 Marca o número 47 Marca o número 47 Muito bem E agora 52 52 Número 52 Número 52 Tá marcando? Marca direitinho 15 15 Marca o número 15 Marca o número 15 Muito bem Marcou 15 Marcou 15 Olha só saindo mais o número do Globo Número 8 8 Marca o número 8 Marca o número 8 Paraíba Chegamos Número 5 5 Marca o número 5 Marca o número 5 No teu bilhete Marcou 5 Olha só saindo mais o número do Globo E agora é o número 7 7 Marca o número 7 Muito bem Marca o número 7 Marca o número 7 Olha só 14 14 Número 14 Muito bem Número 14 Eita Domingão Bom hein É dinheiro É Paraíba premiado 16 16 Marca o número 16 Marca o número 16 Muito bem Marca o número 16 E agora o número 22 Marca o número 22 Marca o número 22 Muito bem Marcou o número 22 Olha aí Amanda já puxa outra bola do Globo E tem um número aí na sua tela 55 55 Marca o número 55 Marca o número 55 E olha só o número 12 12 Marca o número 12 Marca o número 12 Olha Segundo prêmio no ar Segundo prêmio no ar Viu minha gente 4 mil reais Marca o número 22 34 Marca o 34 34 34 Marcou Marcou Olha só Atentos aí na sua tela Agora o número 60 60 Marca o número 60 Marca o número 60 Muito bem Olha a Amanda mostrando Mais uma vez aí O número 21 21 Marca o número 21 Marca o número 21 Muito bem Marca o número 21 E agora E agora O número 2 2 Marca o número 2 Paraíba Marca o número 2 Olha aí a Thaís colocando 2 no expositor Já tem outro número nas mãos da Amanda 20 20 Marca o número 20 Marca o número 20 Muito bem Marca o número 20 Saindo mais uma bolinha de número 51 Alô Marrom 51 Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Vai saindo mais um número 33 33 33 Marca o número 33 Marca o número 33 Muito bem E agora E agora E agora E agora E agora 28 28 Marca o número 28 Marca o número 28 Você que chegou agora Seja bem-vindo Estamos ao vivo Direto da TV Correio Com o nosso Paraíba Prilhado Marca o 35 35 35 Segundo prêmio no A Marcou o 35 Agora marca o número 4 4 Marca o número 4 Marca o número 4 Muito bem Marca o número 4 Saindo mais um número do Globo Olha só O número da sorte de muita gente O número 13 13 Marca o número 13 Marca o número 13 Atenção Atenção Priscila e toda Paraíba Nesse momento Com a bola de número 13 Chegamos a 30 bolas chamadas No segundo prêmio Ave Maria Eu começo a ficar nervosa Eu tava logo uma suadeira Bora minha gente 29 29 Marca o número 29 Marca o número 29 Tô nervosa Tô nervosa Ai meu Deus do céu 43 43 Marca o número 43 Tá chegando a hora Tá chegando a hora 4 mil reais Número 32 32 Marca o número 32 Marca o número 32 No teu bilhete Muito bem Muito bem Muito bem Olha só 37 37 Marca o número 37 Vai marcando o número 37 Atenção 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 Priscila E agora com o número 37 O que aconteceu Escuta o coração batendo forte Dois bilhetes estão armados nesse momento Duas pessoas esperando apenas uma bola para colocar a mão nos 4 mil reais Ai meu Deus do coração e Amanda fazendo suspense Vai Amanda Vai Amanda 39 39 Marca o número 39 Marca o número 39 Marca Marca o 39 Agora e agora Muito bem Muito bem Amanda Vai puxando Vai puxando Vai 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 31 Marca o número 31 Marca o número 31 Muito bem 31 Vamos lá Vamos lá Tá chegando a hora minha gente 4 mil reais Vai pensando o que você vai fazer com esse dinheiro Vai pensando 59 59 Marca o número 59 Eita Vitor Priscila agora a pressão tá subindo porque tem 10 bilhetes armados esperando só aquela Ai meu Deus do céu Será que agora Será que agora Puxa Amanda Puxa Amanda Mostra pra gente Mostra 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 Ai meu Deus do céu 49 49 Número 49 Número 49 Vamos lá Vamos lá Vamos puxando Mais uma Mais uma Mais uma Vamos ver Vamos ver Vamos ver 27 27 Marca o número 27 27 Olha Esse número aí Esse número Você tava querendo Você tava querendo Então será que é Vira Amanda Vira Amanda Número 1 1 O início de tudo Número 1 Saiu 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 Bora ver Bora ver Bora ver Olha só O número do bilhete 038 661 É Acho que é Crimário Crimário Criçário Criçário José da Silva É isso mesmo Criçário José da Silva Ou Crimário Alguma coisa assim Olha Crimário Não é isso Muito bem Genusa Vendedora E queimadas A regional Uma coisa boa Olha ela ali Queimadas Um beijo Para todo mundo De queimadas E levou Sozinho 4 mil reais Vitor Ave Maria Vitor Sua pressão Meu filho A pressão tá subindo Que é muita emoção Pelo amor de Deus É muita emoção Ave Maria 4 mil reais Ei É dinheiro É dinheiro Como o seu Crimário Os nossos primeiros Ganhadores também Pode ser você A gente pode anunciar O seu nome aqui Pra isso Semana que vem A gente vai trazer Esse pessoal Mostrar esse pessoal Todinho aqui no programa Coisa boa Felicidade Muito felicidade Agora tu sabe Quem é que vai Conversar com o pessoal Ganhador na rua Tu sabe quem é que vai Entregar o checão Na mão do ganhador Chega maravilhosa Tu sabe quem é que vai Contar a história De vida do ganhador Quem é Quem é É ela A nossa Primeiro Pra você mostrar aqui Mandar a bola A bola no globo De novo Aqui direitinho Antes dela entrar Segura aí A gente vai revelar Pra você já já Para, 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 para Marrom Daqui a pouquinho A gente vai revelar Um segredo Quem será Que vai fazer as entregas Um segredo Maravilhoso Aguarde Agora é tu É tu Eu, eu e tu Então vou mostrar Pra vocês Que o nosso globo Nosso postor já tá ali Bonitinho de novo Todo organizado Com as bolas numeradas De 1 a 60 A partir de agora As nossas assistentes Já vão colocar As bolas no globo Podem ir Muito bem Raíssa e Thaís Agora sim Ela vem desfilando Essa mulher Tem um segredo Um segredo Que ela vai contar Quando ela disser Vai cair o seu cabelo E os seus dentes em casa É um segredo Grande Quem Vai fazer as entregas Quem vai bater papo com você E entregar o checão Na tua mão Quem mulher Chega Galinha Maravilhosa 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 Olá pessoal Tudo bem Bom dia mulher Sou Thalia Vieira Bom dia Thalia E aí vamos juntos Levar a emoção Da entrega dos prêmios Para a sua casa Vamos juntos Vimciar a seriedade Deste programa Que vai mudar a vida De muita gente Então Priscila Terça-feira Tem entrega de prêmio Pra Paraíba Terça-feira Você já vai conhecer Esse pessoal Que a gente tá conhecendo Só letrinha Isso Só letrinha mesmo Só apenas Contar a história De Dona Maria Quem sabe Num próximo prêmio Eu não vou parar Na frente da sua casa Você pode perguntar Para a Paraíba Para a Primário Por que o nome dele É Crimário Sim Estou curiosa É Crimário É isso mesmo né Crimário A gente quer saber A origem Dá um direitinho Será que eram Dois irmãos E ela disse Fulana Cris Zezinho E você Crimário Pode ser Pode ser Vamos embora Que coisa boa Thalia Seja muito bem vinda Veio pra sumar Com toda certeza E ó Vai chegar na sua casa Você já viu Que é o programa Das Mulheres Altas e Bonitas E eu tô aqui Só pra fazer um contrapeso Eu sou cotista Eita Que tem Sei não viu Thalia Então tudo certo Terça-feira já começa E vocês Fiquem ligadinhos Pessoal Paraíba premiado Vamos com tudo Então vamos sair por aqui Porque o terceiro prêmio Já vai começar Simbora Vamos lá E no terceiro prêmio Tem 4 mil reais Líquidos de imposto de renda Esperando por você Vamos embora Arrocha o nó Que a sorte vai começar Olha aí O globo começa a pipocar E você de casa Começa a marcar A caneta já vai coçando A mão já vai esquentando E você já vai marcando 35 Marque 35 Bola de número 35 Procure Marque 35 Tá valendo 4 mil reais 4 mil reais Marque agora 24 24 Marque 24 Bola de número 24 Procure Marque 24 Se você tiver Aproveite pra marcar a 32 32 Marque 32 Bola de número 32 Procure Marque 32 Acompanhando a 32 Vim chegando ela Pegando fogo pra você marcar 30 30 Marque 30 Bola de número 30 Procure Marque 30 No seu Paraíba premiado Esse é autorizado É a 51 11 Marque 11 Marque 11 Bola de número 11 Não para nem pra tomar água Não pisca Não vai no banheiro Urina no sofá Mas não deixa de marcar 11 Marcou 11 Marque agora 1 1 Marque 1 Bola de número 1 Procure Marque 1 No seu Paraíba premiado E vem chegando mais uma É a bola que traz o número 2 2 Marque 2 Bola de número 2 Marcou a 2 Marcou a 1 Marcou a 11 Então marque agora 49 49 Marque 49 Bola de número 49 Procure Marque 49 Eu falei 49 E agora é a vez de você marcar 54 54 Marque 54 Bola de número 54 Procure Marque 54 Se você tiver aproveita pra marcar 6 6 Marque 6 Bola de número 6 Esse é o terceiro prêmio do seu Paraíba premiado deste domingo valendo 4 mil reais Livres de imposto de renda Marque agora 39 39 Marque 39 Bola de número 39 Procure Marque 39 Olha a próxima bola chegando 5 5 Marque 5 Bola de número 5 Procure Marque 5 Marcou 5 no seu bilhete Tá com dois bilhetes, madame? Deu um pro seu marido marcar Esse homem não tá fazendo nada aí Já deu banho de sol no canário Deixa ele aí marcando Marque 53 53 Marque 53 Bola de número 53 Eu falei 53 Marque agora 45 45 Marque 45 Bola de número 45 Preste bem atenção Se quando ele vai levar o passarinho pra tomar sol Se ele bota chuteira Porque eu acho que ele tá indo jogar a bola escondido da senhora, viu? Marque 33 33 Marque 33 Bola de número 33 Precisa botar chuteira pra dar banho de sol no passarinho Marcou 33 Marque agora 55 55 Marque 55 Bola de número 55 E vem chegando mais uma É a bola que traz o número 36 36 Marque 36 Bola de número 36 Marcou 36 Marque agora 13 13 Marque 13 Bola de número 13 Marcou 13, madame? Marcou 36 Marcou 55 Marcou 33 Marcou 45 Marque agora 41 41 Marque 41 Bola de número 41 Procure Marque 41 Se você tiver, marque 58 58 Marque 58 Bola de número 58 Procure Marque 58 Tá chegando Tá chegando Tá chegando A 26 26 Marque 26 Bola de número 26 Procure Marque 26 E vem chegando agora mais uma É a 23 23 Marque 23 Bola de número 23 Marcou 23 Marcou 26 Marque agora 57 57 Marque 57 Bola de número 57 E vem chegando mais uma pra você marcar É a bola que traz o número 7 7 Marque 7 Bola de número 7 E com a bola de número 7 Chegamos a 30 bolas chamadas Vitor Freitas Eita coisa boa Vamos embora Marque 60 Valendo 4 mil reais 60 Marque 60 Bola de número 60 A emoção tá grande O suvaco tá molhado A gente tá suando E você vai marcando Você vai marcando Não é coceira não Marrom É suor no suvaco Marque 16 16 Marque 16 Bola de número 16 Essa coceira aí parece que ela tá com chato A coceira pra aí Que é isso Marrom 16 Marque agora 19 19 Marque 19 Bola de número 19 Procure Marque 19 Meu Deus Olha o coração Vitor A pressão meu filho A pressão Tá chegando a hora Tá chegando a hora Vitor Freitas Uma pessoa armada Ave Maria Uma pessoa Então vamos lá Agora você marca Atenção Atenção Marca 50 50 Marque 50 Bola de número 50 Tá valendo 4 mil reais Traz mais uma Thaís Eita pai É a bola que traz Ai papai Ai mamãe Marque agora 34 34 Marque 34 Bola de número 34 Não foi dessa vez Mas pode ser agora Traz mais uma Thaís Ai mamãe Não chore não Ninguém deu em você Eu tô chamando agora A bola de número 12 12 Marque 12 Bola de número 12 Viz Maria Viz Maria meu filho Não foi dessa vez Mas pode ser agora Tá valendo 4 mil reais Traz mais uma Thaís Traz mais uma É a bola que traz O número 28 28 Marque 28 Bola de número 28 Meu Deus do céu Olha só 6 6 pessoas Esperando um numerozinho Vitor Pra ganhar os 4 mil Pra ganhar os 4 mil reais Ô lá em casa Eu pagava logo parte da cachorra Que foi enfiado Vamos lá Traz mais uma Traz mais uma Thaís Traz mais uma Traz mais uma É a bola de número 43 43 Marque 43 Bola de número 43 Qual é a bola que falta pra você? Concentra Olho no bilhete Olho na tela Olho no bilhete Olho no globo Olho no bilhete Olho nas mãos de Thaís Que vai trazer mais uma Traz mais uma Traz mais uma Traz mais uma É a 46 46 Marque 46 Bola de número 46 Eita meu Deus Sozinha Mãe sozinha Quem foi que ganhou 4 puto Priscila Edinho é sério Meu filho Foi pra o portador Do bilhete de número 049 699 O nome dele José Delmiro Gomes Filho Ele mora Na cidade de Masaranduba No bairro de Gravatá E comprou com o Moacir Que tem carinho E tudo Olha o número de Moacir Aí Olha o bispo Da sorte Eita Seu José O senhor ganhou Foi 4 mil reais Líderes de um posto De redação Ave Maria Prepara a festa Seu José Prepara a festa Que talinha vai chegar Aí essa semana Viu Com a caravana Do Paraíba premiado Gente 4 mil reais É dinheiro demais Ave Maria Eita meu Deus do céu Olha Eu tô vendo aqui Eu tô vendo aqui o seguinte O nosso Instagram É o arroba Paraíba premiado Certo? Sim A gente tá com 917 seguidores Sim Será que a gente bate mil? Se Deus quiser Hoje ainda, viu? Então vamos lá, Marrom Bota a música pra subir aí, Marrom Atenção 917 Vamos seguindo 919 Bota pra subir Bota pra subir Vai Arroba Paraíba premiado Vai Segura Segura Vai 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 Minha gente Atualizar Atualiza 921 Bota pra subir Até o final do programa Mil Mil Bora bater esses mil Bora Bora Olha, deixa eu mandar um beijo Pra toda a turma do Calditos Que tá assistindo aí Tem que levar você lá, viu? Uma delícia Um beijo pra vocês Obrigado pela audiência Adriana, Marcílio, Gerlano E meus amigos do coração Amo demais Olha, Matheus Lovato Vanessa Figueiredo Meu amor Dona Sandra Messias Fagner Todo mundo interagindo aqui Carol Cruz Um beijo, minha amiga 934 Bota pra subir Quero 950 agora nessa chamadinha Vai, vai Arroba Paraíba premiado Marrom Vamos dar uma música pra você botar A partir da semana que vem, viu? Que é a música que bota pra subir 946 Vai bater Vai bater Até o final do programa Beijo pra vocês Todo mundo interagindo aqui no meu Instagram No seu Instagram Instagram do Paraíba premiado Onde você Quem ainda não segue Siga Tá aí, ó No nosso rodapé Arroba Paraíba Paraíba premiado Certo? Lá vocês acompanham tudo que acontece aqui Os bastidores Exatamente Tá se acostumando Paraíba premiado Ó Vamos fazer o seguinte Mostrar mais uma vez Que o nosso expositor está com as bolas numeradas e organizadas de 1 a 60 Olha todas aí, bem bonitinhas, elegantes, novinhas, cheirando a perfume E elas tão doidas pra se apecar no Globo Que já já tá chegando o quarto prêmio, certo? Ave Maria Vamos lá, atenção meninas Bolas ao Globo Enquanto isso Dizer a você que assim que terminar o programa, Priscila Tem que garantir Garanta Pra não ficar fora da festa da semana que vem Pois é Fora da festa E a gente quer sim Com todo prazer Anunciar o seu nome Quer conhecer você também, né Victor? Isso Aqui no programa Mostra aí Pra todo mundo ver E aí, ó O passaporte é esse aqui É o seu bilhete Que você vai pagar Apenas 5 reais É um investimento Você vai investir na sua sorte Você vai pagar Apenas 5 reais E vai concorrer A tudo isso aqui, Priscila É dinheiro É carro É tudo Agora vamos fazer o seguinte Olha Segura aí Segura aí É um gol, não é isso? É, eu vou dizer pra você agora Diga aí, vai No primeiro prêmio 3 mil reais 3 mil No segundo Mais 3 mil reais É dinheiro É dinheiro que for E no terceiro Mais 3 Mais 3 mil reais E no quarto Aí no quarto você pega essa bolada todinha Bota assim no chão Chuta E gol E faz um gol Porque tem um gol zerinho É um gol contra o zero Buzina, buzina 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 Bora Amanda Amanda já puxa a primeira bola De número 45 45 Muito bem Número 45 Olha aí Eita coisa boa Marca o número 45 Mais um número 18 18 Marca o número 18 Marca o número 18 A Raíssa pega o 18 Coloca no expositor E Amanda já puxa outro número E mostra aí na sua tela O número 41 41 Número 41 Marca o número 41 Muito bem Marcou o número 41 24 24 Marca o número 24 Marca o número 24 Ei, você que chegou agora Eita coisa boa Seja bem-vindo Estamos ao vivo aqui Direto da TV Correio Com o nosso Paraíba premiado Chegamos sim Paraíba Quarto prêmio no Ava Além do Mobi Marca o número 60 60 Marca o número 60 Muito bem Marca o número 60 Ai meu Deus do céu Vai pensando aí Esse carro na sua garagem 38 38 Marca o número 38 Muito bem Marca o número 38 Marcou o 38 Marcou Agora você vai marcar o 16 16 Número 16 Muito bem Marca o número 16 Olha só Preste atenção aí na sua tela Que já tem outro número Para você marcar Número 10 10 Marca o número 10 Marca o número 10 Muito bem Marcou o número 10 Marcou Agora você vai marcar o número 40 40 Marca o número 40 Muito bem Marca o número 40 Olha só Olha só Olha só Saindo mais o número Buzina Buzina Deixa essa buzina aí Marrom 37 37 Número 37 Muito bem Muito bem Marcou 37 E agora O número 3 3 Número 3 Marca o número 3 O teu bilhete Marca o número 3 Marcou Marcou Olha aí na sua tela Atenção Atenção 51 51 Marca o número 51 Muito bem Marca o número 51 Saindo mais o número do Globo E a Amanda mostra aí O número 43 43 Muito bem 43 Olha a Raíssa pega Já leva para o expositor O número 43 E já tem mais uma Sacode essa caneta E marca o número 6 6 Marca o número 6 Muito bem Marca o número 6 Olha só Olha só Olha só Mais o número saindo da tela Na sua tela O número 7 7 Marca o número 7 Muito bem Marca o número 7 Marcou Marcou o 7 Agora você vai marcar Sabe qual 49 49 Marca o número 49 49 Muito bem Marcou o 49 Marcou Agora você vai marcar isso aí Bora Amanda Amanda mostrando aí 59 59 Muito bem Marcou o número 59 Marcou Marcou o 59 Olha Fica atenta Presta atenção Olha aí para a sua tela agora E marca o número 17 17 Marca o número 17 Marca o número 17 Olha o feijão No fogo Dona Maria É o número da sorte de muita gente Número 13 13 Marca o número 13 Marca o número 13 Marcou Marcou Agora marca o número 9 9 Marca o número 9 Marca o número 9 Muito bem Marcou o 9 Olha aí na sua tela Mais o número saindo do globo 26 26 Marca o número 26 Marca o número 26 Eita coisa boa Paraíba premiado Chegamos sim 39 39 Marca o número 39 Marca o número 39 Marcou o 39 Marcou Agora você vai marcar o 55 55 Marca o número 55 Muito bem Marca o número 55 Ei É o quarto prêmio Viu É o Mobi É o carro zero 53 53 Marca o número 53 Muito bem Marca o número 53 E agora 19 19 Marca o número 19 Marca o número 19 Marcou Marcou Agora você vai marcar este aí 29 29 Número 29 Marca o número 29 Muito bem Marcou 29 Eita maravilha Número 30 30 Marca o número 30 Marca o número 30 Tá chegando a hora Já olha Tô aqui ó Nervosa Suando 47 47 Número 47 Marca o número 47 Tá chegando a hora Vitor Freitas Eita meu Deus 48 Marca o número 48 Marca o número 48 Tá chegando a hora Tá chegando a hora 31 31 Marca o número 31 Marca o número 31 Olha o Silvio Breve Priscila Paz Para avisar que com a bola De número 31 Chegamos a 30 bolas Chamadas no quarto prêmio Daqui a pouquinho Tem ganhador Priscila Eita meu Deus Agora vai Vai É um carro zero Para você Número 5 5 Marca o número 5 Marca o número 5 Muito bem Marca o número 5 Olha aí Amanda Já puxa outro 44 44 Número 44 Eita meu Deus do céu Mora Bora Bora Vai puxando Vai mostrando Olha aí na sua tela Atenção 20 20 Vai Marca o número 20 Marca o número 20 Marca Paraíba o número 20 A caneta tá falhando Sacode Mas fica atenta aqui Atenta aí na sua tela 52 52 Sacode Sacode essa caneta Marca Marca Marcou Olha aí Amanda Mostrando mais uma bola De número 58 58 58 Marca o número 58 Atenção Priscila Em toda Paraíba Com a bola de número 58 Tem gente com o coração Saindo pela goela Eita Um bilhete Faltando apenas uma bola Para pegar a chave do carro Ai meu Deus Tô nervosa Olha a pressão Olha a pressão Amanda Puxa Amanda Puxa e mostra pra gente 54 54 54 Marca o número 54 Marca o número 54 Tá chegando a hora É um carro zero Um carro zero Na sua garagem Eita meu Deus do céu Bora Puxa mais uma Puxa mais uma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 1 Marca o número 1 O início de tudo Número 1 Muito bem Amanda Mais uma Tô ficando nervosa Ave Maria Aliás já estou Tô ficando mais Bora 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 22 22 Marca o número 22 Saiu 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 Priscila Eita meu Deus do céu Sozinho Como é que é o nome Silvânio Eu acho que é Silvânio Silvânio José da Silva É isso mesmo Riachão do Poço Olha aí do Riachão do Poço Maria Sibeli Eu acho que é Silvânio Silvânio José da Silva Vamos tirar uma dúvida Conta a linha pra semana Pra semana a gente tira Ei atenção Seu Silvânio O senhor Cadê Ganhou um carro Zero Zero com memória Grite Vá pra rua Fale com todo mundo O senhor ganhou um carro Zero No primeiro programa Do Paraíba premiado Vai esquecer nunca Nunca mais Investiu na sorte E levou aí sozinho Seu Silvânio Vamos conversar com esse povo Rápido Da semana que vem Pelo amor de Deus Priscila Antes da gente ir pra As rodadas da sorte Eu tava chamando Pra o Instagram chegar Em quanto? Mil Estamos com mil e trinta e sete Seguidores no Instagram Arroba Paraíba Premiado E se você não segue A hora é agora Será que a gente bate Mil e centos Com o final do programa? Será minha gente? Segue lá Arroba Paraíba Premiado Segue Arroba Paraíba Premiado Arroba Paraíba Premiado Seguindo Você vai acompanhar Tudo que acontece Nos bastidores do programa Tudo isso A premiação Em primeira mão Vai receber alô Quando for domingo Isso Receber alô Exatamente Olha só Carol de Massaranduba Já comentou lá na foto No Arroba Paraíba Premiado Eita meu Deus do céu Como é o nome dela? Carol de Massaranduba Carol de Massaranduba Um beijo Graça de Solânia Graça de Solânia Beijo pra vocês Zé do Renacê Zé Carlos Deixa eu ver quem mais aqui Menina A gente confusa Eu parei Zé Carlos do Renacê Cadê? Zé Carlos do Renacê É Ai meu Deus Silvânia de Boqueirão De Bela Vista Graça de Lima De Solânia Biju Bela De Areia PB Silvânia Torres Lá de Boqueirão Bela Vista Acabei de ler Esses aqui É o eco Você tava lendo O Chidi Carol Carol Você já mandou isso aqui Pra mandar Massaranduba Já leio Foi O UBS Nossa Senhora Aparecida Cadê que não consiga assistir Pelas redes sociais Acho que semana que vem A gente já bota Tudo certinho Pelo Facebook Pelo Youtube Tudo bonitinho Pronto Deixa pra semana que a gente tá se ajustando Fica pela televisão Aqui no Instagram Então no Instagram Você pode assistir no Instagram No Instagram Acerta com o arroba paraíba premiado Ó Anny Maria Daqui do Jupessoa Tá assistindo Patrícia Antenor E Avani De Guarabira Guarabira Tô vendo aí Vai dizendo aí Vai dizendo mais Felipe Martins De Jupo de Seridó Do sítio o que? Carneira Carneira É Elze Neide De Alagoa Grande Beijo pra vocês Janicella A gente já falou Pessoal do Partida do Rangel É o que Beijo Deixa eu ver aqui Um alô pra Renato e Patrícia Só não disse de onde estão assistindo É Não disse Cadê aqui Sargento Henrique Isso Ah você mandou também Beijo pra vocês E gente Obrigada Sargento Henrique É que ele mandou olhar pra dois ali Pronto Beijo pra você mandou Não foi? Agora que ele escutou Agora que ele Agora o babado Mas ele tava balançando a mão ali Porque eu não prestei atenção Se fosse pra ver alguma coisa aqui do lado Os dois aqui É Eu não tento guiar dois dois Não que é pior Sargento Henrique Da UPS Jardim Planalto Ligadinho no Paraíba Muito bem Agora vai começar por cima Tudo certo? Vamos chamar agora Agora Olha Você que não ganhou Os quatro primeiros prêmios Principais Exatamente Você tem chance de vir agora na nossa rodada Tá? Porque agora É hora da nossa Rodada da sorte Simbora São 20 chances de ganhar 250 conto Me segura se não cai Ave Maria Segura aí Primeiras damas Vai que é tua Eu e você A gente sabe né Bora Bora rodando tudo aí Bora rolar Vamos Vai 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 O número do bilhete 094540 João Alexandre da Silva Lá de Campina Grande Maria Maria Osana foi a vendedora Parabéns Vamos lá Vamos para a segunda rodada da sorte Vai girando girando e suas contas acabando 267080 Manuel Almeida Franca de Catolet Boa Vista Muito bem Parabéns Vamos rodando Roda 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 tudo 090158 Maria Aparecida Barbosa O vendedor foi Edilson Vamos para a quarta rodada da sorte Agora quem é a quarta pessoa que vai colocar a mão em 250 reais É a portadora do bilhete de número 03852 Maria Josefa Ferreira de Alagoa Grande Parabéns Eita coisa boa Bora roda tudo aí Vamos lá vamos lá Vamos ver quem foi O número do bilhete premiado 019548 Eu não estou entendendo a letra gente João de Souza Alves é isso? A Lagoa Nova Vera foi a vendedora Vamos para a sexta Sexta rodada da sorte agora Tem mais 250 conto para um bolso solitário É o bolso do bilhete de número 224727 224727 Paulo Pereira Messias Do 8 e 0 aqui em João Pessoa Comprou com o Conceição Olha aí que coisa boa Comparação com o Conceição É Alô Conceição Beijo Bora rodando e rodando Bora lá Bora lá Bora lá 023383 A Ana Cristina Clementino Aqui de João Pessoa Lá dos funcionários Lina foi a vendedora Vamos para a oitava rodada da sorte Tem 250 conto para um bolso Que está devendo 259528 É a Vanessa da Silva No centro de Lagoa Seca Parabéns E ela mesmo foi a vendedora Óbvio Que sorte Que coisa boa Bora rodando Roda tudo aí Vamos lá vamos lá Olha o número 053407 Deixa eu ver se eu Mardonio Eu não estou entendendo a letra Gente Eu acho que é Mardonio Moraes Medeiros É Eu não estou realmente Mangabeira 1 João Pessoa Mangabeira 1 Não estou entendendo Mas eu acho que é isso Sou neto de professora É Muito bem Vamos para a décima Vamos meia agora Décima rodada da sorte Está girando Girando 011 Parando de ligar 028820 Pio Marramos de Oliveira Do bairro São José Alô PSJ Aqui em João Pessoa Comprou com o Lucinete Parabéns Muito bem Bora rodando Roda tudo aí Vai lá Vai lá Vai lá 113 396 Evandro S. da Silva Lá do centro de Mari João Batista Foi vendedor Beijo Décima segunda roda Nada sorte Roda 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 E avisa Vamos lá 041 667 041667 José Ronaldo Barros da Silva Da cidade de Pocinhos Com o próprio amigo de Priscila Com o Branquinho Foi não? É É Branquinho É isso mesmo Rapaz você está bom de visão Viu de vista aí Bora lá Roda tudo Roda tudo Roda tudo Cadê? 258 878 Francisco Joaquim Lá de Esperança E a Aline foi a vendedora Décima quarta roda da sorte Vai girando Girando E sua vida melhorando 048387 Ediana Lima Pereira Do Aloysio Campos Em Campina Grande Alô minha Campina Grande Eu cheiro pra vocês Com pouco massa Ai amo Campina Que saudade Vamos lá Roda Décima quinta rodada Décima quinta rodada 223 385 É o Marcílio Lorenzo Da Silva de Sousa Lá do Cristo Joaquim João Pessoa Lina foi a vendedora Décima sexta Rodada da sorte O Cristo é meu bairro Décima sexta Rodada da sorte 212905 É Patrícia Marques Dos Santos Pereira Tem nome de cantora Ela é do bairro do Nordeste Em Guarabira Comprou com Beatriz Parabéns Muito bem Vamos lá Mais uma rodada Mais uma rodada 250 reais Vai pra quem? Luciano F. de Oliveira Lá de Alagoa Nova Guedes Vamos pra décima oitava Rodada da sorte agora Vai girando Girando E uma pessoa se livrando 045165 Jéssica Raíza Lima Alves Ela é do Nova Brasília Em Campina Grande Alô Campina Comprou com Raquel do Calçadão Que tem carimbo e tudo Olha o zap dela aí É muito bem Tá aí Bora lá Penúltima rodada Penúltima rodada 058981 Francisco Rodrigues Lá de Areia Joseane foi a vendedora E vamos agora para a vigésima e última desta semana Gira aí meu filho 036119036119 José Francisco da Silva Ele é do bairro do Castanheiro Queimadas aí Na cidade de Queimadas É isso mesmo Comprou com Hilda Hilda Parabéns Eita meu Deus Que coisa boa Queremos conhecer vocês Sejam bem-vindos à família Paraíba premiado E façam como eles Invista na sua sorte Semana que vem Tem mais sorteio com toda certeza E eu vou dizer o seguinte A meta não era 1.100 Já estamos com 1.133 seguidores No arroba Paraíba premiado Obrigada Bota pra subir Bota Pode chegar a 1.200 Vamos lá Arroba Paraíba premiado Quem não seguiu segue agora Muito bem Quem não seguiu segue agora 1.136 Bota pra subir Ó Todo Pessoal de areia Muita gente de areia Falando aqui comigo Beijo pra vocês Solânia também Ó Muito bem Beijo pra vocês Ó Certo Ó gente É o seguinte Informação A informação Importantíssima Vocês Os 25 ganhadores Do programa de hoje Prestem bem atenção O telefone de vocês Vai tocar A empresa vai ligar Só que Prestem bem atenção Cuidado Porque nesse momento Tem gente que se aproveita Muito Da boa vontade da empresa E aí pode querer aplicar um golpe A empresa não vai pedir pra você Nenhum número de documento Por telefone Nem informações pessoais Ela vai confirmar Se você é você mesmo E vai marcar pra você Via sede Receber a sua premiação E é no recebimento da premiação Que você leva os seus documentos E aí sim Presencialmente Presencialmente A empresa vai atestar Que você é você mesmo É muito importante Porque mesmo com aquele borradinho branco Que o sistema coloca Alguns números de telefone Ficam até visíveis Então alguém De má índole Alguém de má vontade Alguém de mau coração Pode querer se aproveitar E fazer o que não presta A gente sabe que pra essas pessoas A vida que elas levam Já é o pagamento Que elas ganham Por fazer a maldade Que fazem Porque a empresa O Paráíba Premiado Está aqui pra levar alegria Esperança Transformação 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 de vida Realizar os seus sonhos Isso É isso que a gente gosta de fazer Ai gente Sim A gente vai mostrar Já pra garantir Viu O bilhete está aqui na minha mão Esse filé de rango Está aqui esperando por você Você vai investir apenas 5 reais E aí você concorre Priscila Olha 3 mil reais Do primeiro ao terceiro prêmio 3 mil no primeiro 3 mil no segundo 3 mil no terceiro Isso mesmo No quarto prêmio O gol zerrinho Mais 20 rodadas Já sorte De 250 reais Olha Tudo isso por apenas 5 reais Imagina você investe 5 E ganha Menino Pelo amor de Deus Olha Vamos fazer o seguinte Você mostrou aqui Eu quero mostrar mais Mostra Quero mostrar mais Mostra Roda o VT aí Vai Chegou a sua chance De mudar de vida Paraíba premiado Com apenas 5 reais Concorra dia 10 de outubro A prêmios em dinheiro E um carro zero Aproveite Que essa é a hora de ganhar Do primeiro ao terceiro prêmio Tem 3 mil reais E no quarto prêmio Um gol zero quilômetro Quer mais? Ainda tem 20 rodadas da sorte De 250 reais O sorteio é ao vivo Dia 10 de outubro Na TV Correio E redes sociais Paraíba premiado Invista na sua sorte Olha Que maravilha Então corre Garante Garante o teu bilhete Invista na sua sorte Porque semana que vem A gente quer o que? Anunciar o seu nome Você é um heredito importante Nesta família Tem beijo para mandar para quem? Bora Thalia Oswaldo Conde Que está me assistindo Acompanhando Minha família linda Um beijo para o pessoal De Jacumã também Que está acompanhando O Paraíba premiado Deixa eu mandar um beijo Para minha família também Um beijo para minha esposa E do meu filho Danilo Ai meu Deus Estão lá em casa Cuidando de ela Minha cachorra teve nove filhotes Ave Maria Meu pai do céu Beijo Ingrid Beijo nesse maravilhoso Gostoso Meu Deus Eu estou de barrochar ele Beijo para você Minha família também Meu filho que está em casa Assistindo Minha mãe Então olha todo mundo Minha amiga É uma irmã Que Deus me deu A família inteira A família inteira Rimei na travassa Está assistindo Marcosa Um beijo Minha amiga E toda a turma Olha o pessoal Da Seu Diniz Dona Lúcia Vaninha Toda a turma Das Óticas Diniz Um beijo para vocês Deixa eu vir aqui Vai dar um assistente Também Tem a mão para mandar Sim Manda a mão É Geise E minha mãe Beijo Minha mãe Meu filho Minha mãe Meu marido As duas Tem que mandar um especial Para o marido Dizer assim Beijo amor Está trabalhando no domingo Acaba está lá segurando É verdade Um beijo para ele Um beijo para você Agora Está todo mundo beijado Está todo mundo beijado Olha Deixa eu mandar um beijo Que eu tinha esquecido O nome dela É Simone Araújo Vizinha do meu amigo José Carlos Lá em Mangabeira Um beijo para você Muito obrigada Pelo carinho meu amor Um beijo para a Tiana Também de Jacumã Tiana Letícia Beatriz Todo mundo né Muito bem Marrom bota a bandinha Para cantar parabéns aí Porque ontem foi um aniversário Masurek Muniz É Masurek Parabéns Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Deus abençoe E ter muito tempo de vida feliz E as suas vontades Conheciam o quadro de Deus Que isso é felicidade plena Plena meu filho Muito bem Muita saúde querido Saúde saúde Gente Olha Domingo que vem A gente tem um encontro Marcadíssimo Às nove horas da manhã Aqui na TV Correio Com o nosso Paraíba premiado Estamos loucos Ansiosos Para anunciar o seu nome O programa de hoje Termina aqui Mas continua nas redes sociais Você corre lá Arroba Paraíba premiado Procure os nossos canais Se inscreva E outra Quer ser revendedor Do Paraíba premiado Pergunta lá no Instagram Que o pessoal vai te mandar O número bem direitinho Para você poder revender E ser o emissário Entre para a nossa família Será muito bem-vindo Beijos gente Fiquem com Deus Saúde para vocês E até domingo Viu? Domingo que vem A gente está de volta Com mais um Paraíba Obrigada Invista na sua sorte Olha a equipe Tchau Brasil A gente está de volta Invista na sua sorte Tchau Brasil Tchau Brasil Tchau Brasil Legenda Adriana Zanotto